Tem bola rolando aqui no estádio Santa Rosa e você vai acompanhar aqui na RBA o melhor de Remo e Novo Hamburgo. Tá aí Maurílio, quem sabe aí a primeira chance para o gol do Leão, é tudo o que a galera azulinha espera. Maurílio direto para a gol, afastou a zaga do Novo Hamburgo. E olha aqui a chegar no Novo Hamburgo, veja Luiz Gustavo direto para a gol, Rafael faz uma defesa espetacular, de repente o Aiube bateu na diagonal, olha aí o Noia, chegando com o Flaviano, limpou Luiz Gustavo, o perigo bateu para a gol, atirou, Rafael, sensacional, que defesa do Rafael. Olha Luiz Gustavo, a bola chegando aqui para Gerson, marcação do Marquinhos, olha aí a bola jogada na área e aí o desvio, o vento também ali ajudou, mas acompanha aqui o número 7, o preto na cobrança direto nas mãos do Rafael. Olha a falta que o Maurílio tem o direito, a cobrança ali pela minha esquerda, o levantamento direto para a gol, vai lá o Luciano inteligentemente, ele sentiu que a bola passaria, tá chegando também o Sidney, olha a pressão do Noia, a bola jogada na área, cabeçada direto para a gol ali do Aiube. Olha aí o escanteio cobrado, a bola jogada na área, Landu tentou de trocar, vai marcar o Remo e a chegada do Luciano quando o Magrão estava lá de novo, o Carlinhos na sequência e a presença do Luciano, o Remo teve a grande chance no finalzinho do primeiro tempo. Olha aqui o Maurílio chegando, número 8, o Maurílio tentou ali de Trivela, jogou para o Landu, Eduardo jogou na área, pode ser agora o gol, o capitão estava chegando ali para cumprimentar. Dois minutos do segundo tempo, o Maurílio vai para a bola, o levantamento direto, falhou o Luciano. A sobra do Remo com o Maurílio, o Maurílio recupera, vai jogar na área outra vez, jogou, subiu ali o Carlinhos com ele e o Luciano, na sobra quem chega é o Eduardo. Abertura para o Maurílio, é a pressão do Leão, tá aí o levantamento, quem sabe agora, capitão na cabeçada, vai pra ele, viu? Gol! Alegria, 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 torcida azulina! E foi ele, o capitão, subiu bonito ali e botou nas redes do Luciano, você está vendo aí, a bola toca na trave e vai para as redes. Olha lá, chegando o William, vai jogar na área, falhou o Carlinhos, a galera pediu ali o toque de mão. Galera pediu o pênalti do Carlinhos, o Abertura diz que não houve absolutamente nada. Ailton, zagueiro Ailton. Olha o levantamento na área do Remo, Carlinhos subiu bem e afastou, na sobra preto, hein? Limpou com liberdade, atirou a bola, desviou ali, deu a impressão que desviou no Maurílio. Está chegando agora o número 7, olha aí o preto, bom momento do Novo Hamburgo, para o Flaviano, rolou, vai sair Rafael, demorou, atirou, Rafael! Sensacional, joga a bola pela linha de fundo, outra vez o São Rafael. Quase 17 minutos na etapa complementar aqui no estádio Santa Rosa, em Novo Hamburgo. Olha o preto, levantamento na área, a bola passou! Gol! Não valeu! Está invalidando o Bandeira, dando a posição ilegal de impedimento. Contra-ataque perigoso do Novo Hamburgo, ainda o preto, ele tem por aqui o Rafael chegando, o lançamento fica de graça para o Eduardo, Eduardo que domina, vai tentar o capitão. Ih, capitão agredido agora aqui, violentamente pelo Sidney. Saiu vermelho, está expulso o Sidney. E o William também, de repente, ele aparece ali, Marquinhos, olha aí, para o Lando, essa é a jogada, hein? Dois contra dois, Lando, capitão, olha aí, dois do Novo Hamburgo, Lando passou, pode fechar o caixão, vai rolar, agora chegou o Maurílio, demorou, Maurílio! Está aí o Rafael, o Rafael vai fazer o levantamento lá para o William, com ele, o Carlinhos chegou primeiro, o Carlinhos e ganhou a sobra, fica com o Ailton, que tem a marcação ali do Emerson. O tempo passando, 29 minutos, olha o Lando, grande jogada, o Lando vai ficar cara a cara com o Dias, rolou para o capitão, pode matar, é agora, Maurílio atirou! Alegria, 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 torcida azulina, Maurílio, 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 foi ele quem botou lá dentro. Muito contestados pela torcida. Olha aí o Ipatinga chegando com o Dias, rolou, olha o Valdinei na área, derrubado e o pênalti, o pênalti apontado pelo Djalma Beltrani. Luiz Gustavo, não é isso? Luiz Gustavo. Vai para a cobrança, o camisa 10, bom jogador da equipe do Noia, está lá o Rafael no centro da baliza, quem sabe, Rafael, hein? Segurando essa aí a consagração também, Luiz Gustavo vai para a bola, tirou! Gol do Novo Hamburgo, Luiz Gustavo, número 10, cobrando o pênalti. E aqui está o Maurílio para a cobrança, está aí o autor do segundo gol do Leão, levantamento na área, o Luciano foi para ela, todo estabanado ali, deu impressão que essa bola passava, hein? Rolou aqui para o Preto, ajeitou o levantamento na área, subiu a zaga, chega também ali o Sérgio pelo Remo, olha a pressão do Novo Hamburgo, a bola chutada para o gol e o desvio na zaga, acabou! E é fim de jogo, o Remo é campeão brasileiro da Série C! E é bom, pois, ao brasileiro! E cumpriremos o nosso dever, se um dia quando unidos para a luta, e o pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento a beija, como a sonhar, e honrando essa bandeira que flameja, nós todos saberemos com amor lutar. E nós, atletas, temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós, atletas, temos vigor, a nossa turma é toda de valor. Nós todos no vigor da mocidade, vamos gozando nessa quadra jovial. E nós, azulinos, na cidade, rendemos viva o nosso ideal. Em cada um de nós mora a esperança, nessa pujança, nosso ideal. E como somos do sul e do remo, no nosso amor diremos que não tem rival. E nós, atletas, temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós, atletas, temos vigor, a nossa turma é toda de valor.